Música Começa neste sábado no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, a 40ª Expo Inter, a maior feira a céu aberto da América Latina. Você tem até o dia 3 de setembro para conferir as últimas novidades de tecnologia, agropecuária e agroindústria. E a Expo Inter tem a cobertura da TVE. Música Neste final de semana, Gramado se despede do 45º Festival de Cinema. A grande premiação com a entrega de Quiquitos está marcada para as 9 da noite de sábado. Música Também no dia 26, Corais Adultos e Infantis tem encontro marcado em Veracruz. É um espetáculo gratuito de música erudita. E para os amantes da literatura, o endereço é IVOTI. Até o dia 28 acontece mais uma edição da Feira do Livro. Se você tiver alguma sugestão, mande para agenda rs.tv.com.br Música 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 Obrigado.